Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys, com hoje mais um dia aqui. É um vídeo super rápido, hoje não é OpenCase, guys, pra avisar vocês o seguinte, manos, como eu falei pra vocês, teriam bastante mudanças aí pra gente tá conseguindo ajeitar, tivemos bastante problema mês passado com formulários e entrega de brinde, porque bateu um número gigantesco de brinde, teve muito formulário aí que foi perdido, que tava sem limite lá no espaço do Google Drive, beleza? Eu já fiz o upgrade aí pra um formulário de 100 GB, antigamente era 15 o limite, já entrei em contato com quem ela tinha dado erro, já entreguei praticamente 99% dos brindes da gente no mês passado, falta algumas pessoas aí que não entregaram o Pix, beleza? Porque também teve a troca por causa da operação, mas se você aí não recebeu qualquer brinde do mês passado, entra em contato comigo aí que eu já pego e já mando o Pix agora mesmo pra você pra gente tá resolvendo, beleza? E hoje, como vocês sabem, essa semana eu lancei no Discord o novo formulário com novos brindes, eu não lancei oficialmente aqui no YouTube ainda, porque pode ser que ele dê uma mudada, eu tô esperando as skins dar um pouquinho estabilizada pra mim comprar bastante, dessa vez eu já vou comprar 15 mil reais de brinde já de uma vez, já pra deixar guardado, entendeu? Como as skins tá oscilando um pouco, eu não posso comprar, tipo assim, tudo de uma vez, porque vai cair numa, comprar 200 skins, ela cai 2 reais ali, eu perco ali 400 reais, tá ligado? Então, tipo, tô comprando aos poucos, tô comprando as duas contas, já pra encher. A primeira remessa de brindes começa dia 21, beleza? A de Pix começa dia 20 e a de skin 21. Dia 24 tem outra remessa, dia 27 tem outra remessa, então, cada 3 dias mais ou menos vai ter remessa de brindes aí pra acelerar sempre, e esse mês tá triplicado os brindes, não esqueçam, beleza? O valor tá muito melhor aí, cara, fica de olho. E, mano, novidade pra vocês, muita gente tem, reclama que o formulário é um link muito estranho, não acha o formulário, cadê o formulário? Eu não acho o formulário do Insane, não acho o formulário do CS Bonet, então eu tô voltando aqui com vocês, com o meu site aí, beleza? Eu tô terminando de configurar, mas já tá ativo aí pro principal, que vai ser comprovação de entregas, sorteio, informações lá sobre NFT e CS, que eu tô mexendo agora também NFT, e também os formulários, beleza? Você vai colocar pandãocs.net, beleza? Só isso, pandãocs.net, desse jeito aí, com A, pandãocs.net, vai entrar, já vai abrir meu site de começo aqui, por enquanto o site tá bem simples, você quer, ó, clique no site que deseja o brinde, você vai clicar no CS Bonet, ele vai abrir o formulário do CS Bonet aqui pra você, já explicando tudo certinho aqui, os brindes, o limite aqui dos 200, pra ganhar a skin de 15 reais, beleza? Mas lembrando que o formulário em si é ilimitado, todo mundo ganha brinde, se tiver 2 mil formulários, eu não vou ganhar brinde, a única diferença é que os 200 primeiros vão ganhar um brinde um pouquinho melhor, mas depois ainda continua sendo muito bom o brinde de 8 reais aí pra 1 dólar, beleza? Mano, se tem aí de depositou 50 vezes, você ganha uma Alphineonor, depositou 100 vezes, você ganha uma Alphineonor, 150 vezes você ganha uma faca, beleza? De 1 dólar pra cima, cara, então, cara, ainda tá top aí, tá top pra caramba os brindes aí, beleza? Bastante coisa. E isso aqui é do Insane, cara, Insane, eu ainda tô pensando certinho como vai ser os brindes, mas eu já coloquei aqui, se você fez desse jeito, vai ficar desse jeito, beleza? Pode ser que futuramente eu aumente, abaixe os brindes, pode ser, mas por enquanto tá desse jeito aqui, tem brinde via Pix e brinde via Skin, beleza? Eu tô tentando fazer um jeito de fazer um formulário só pros dois, pra CS Bonet e pra Insane, tô procurando alguém que saiba meus chips de primeira judaft, você clica ali, você escolhe CS Bonet ou Insane, entendeu? Fica mais fácil até. E, manos, é isso, cara, site pandãocs.net, vai ter também aqui, ó, eu tô fazendo ainda, tá, as antigas, mas as comprovações de entrega, sorteio, vai ser tudo por aqui, beleza? Tem lá no Discord tudo, pra quem não sabe, aqui no Discord tem todas as sites de comprovação, mas muita gente não usa Discord, não gosta, então, ter no site é mais fácil, beleza? Dá pra você acessar pelo celular aí, pelo PC, por onde você tiver, beleza? Então, mano, simples, fácil e rápido aí, cara, esse formulário do Insane tá online, o formulário do CS Bonet tá online, entregas começam dia 21, entregas via Pix começam até antes, beleza? Provavelmente amanhã eu já vou entregando alguns Pix do pessoal que fez. E, manos, aquilo, aproveita que os brindes tá top, vai ficar mais top ainda, lá pelo dia 20 vai ter uma outra promoção aí pra vocês, beleza? Vai depositando aí, cara, que aqui vocês estão ligados, transparência em primeiro lugar. E, manos, qualquer problema que tiver aí, entra em contato comigo, que a gente resolve aí do seu formulário, beleza? É nóis então, velho, bora lá, bom profit pra todo mundo. Lembrem, código amigo aqui no CS Bonet, 40% de bônus. Além disso, vocês agranham uns brindes insano. É nóis então, valeu! Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CS Bonet possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito, como o Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros, como o Paypal. E tem mais, você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado, sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo, se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso, ainda você tem aí garantido um brinde via Skin ou via Pix, você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no csgo.net, o melhor site de Open Case do mundo, utilize o código AMIGO aí, você já começa a pôr ofitando em dobro. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com 1000 dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito para você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí e vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você postar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depositou para você estar recebendo o brinde aí. Se você postar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano. Recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui. Então está esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Então está...